Morro da Eno, catete, 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 catete de Caxias, barrão e bom jardim, barrão, barrão e bom jardim, careca, 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 casco real, bananal, 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 bananal e leopoldina, rebelde, 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 rebelde do gramacho, galera, galera, galera da guacha, Guarujá, 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 Guaruj Corro da Corro da Corro da Cacete de Caxias Barrão e Barrão Barrão, Barrão Barrão e Bom Jardim E aí Casarão, caço, 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 caو, caço, 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 caço. Cesarão, que lá, que na carioca, que lá, que na carioca, que na carioca, cago, beia, 게 на канале. Vantarys e o cordon. Vantarys e o cordon. Bô, bola... Bô, bola cebola... Sil dignitaria! Bô, bola cebola... Cristiano! Ei, você meu concorrente! Eu quero mais aqui, você! Que coisa! PJ Cabo Pemba Bom pé, bom pé, bom pé, bom pé, bom pé Bom pé, bom pé, bom pé, bom pé Com pé, com pé, com pé Com pé, com pé, com pé, com pé Com pré é uma uva, tá no mel O bairro da Tijuca Na rua São Miguel É, é, desolvado, acertivo, 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 ango, Royal 48. Baile no rádio! Bichão vira ideal! Música Nova Camp, Nova, Nova Campina, A, A, B, C, Santa Lúcia, Andar, Daí, Sabiana. Agora, agora, agora eu quero ver, Cruz, Cruz Vermelha e Irajá, Cruz, Cruz Vermelha e Irajá. Esse clube, o clube do sucesso. Música Agora eu quero ver, Cruz Vermelha e Irajá. Cruz Vermelha e Irajá. Cruz Vermelha e Irajá. Agora eu quero ver, Vila do Peru e o sucesso. Música Música